Hoje é o dia do cliente, né? Com tantas oportunidades de compras, é claro que é preciso a gente ficar atento às normas relacionadas ao consumo. Por isso, nosso querido repórter Lohan Lima foi até o centro da cidade com o secretário-geral da Comissão de Direito do Consumidor para tirar as principais dúvidas sobre o tema. Vamos acompanhar! Quem não gosta de ir às compras? Precisando de algum produto ou serviço, você pode adquiri-lo presencial ou virtualmente. É sem dúvidas uma experiência que muita gente adora, inclusive eu. Mas é preciso ter atenção e bastante cuidado, pois o que não falta é pegadinhas na hora de fazer a escolha. 15 de setembro é comemorado o dia do cliente e essa data tem aquecido as vendas do comércio nos últimos anos. Prova disso foi o faturamento do e-commerce no Brasil em 2020, que ultrapassou 5 bilhões de reais, segundo a pesquisa da Social Miner. Com tantas ofertas nesse período, é importante ficar por dentro do Código de Defesa do Consumidor, datado em 11 de setembro de 1990, e também muito lembrado nessa época do ano. Com essas datas comemorativas, setembro realmente pode ser considerado o mês do consumidor. E o Você em Dia veio ao centro de Aracaju saber da galera, como é que você faz uma boa compra? Mas é claro que existem muitas dúvidas. Por isso, convidamos o advogado Gabriel Iuri, secretário-geral da Comissão de Direito do Consumidor. Vamos bater um papo com a galera? E eu estou aqui com o... Matheus. Matheus, como é que você faz para comprar certo? Comprar certo, você tem que fazer uma pesquisa antes, olhar na internet e outros sites, que você consiga buscar preços diferentes e buscar sempre uma forma de economizar, entendeu? O importante é você conseguir comprar sempre o mais barato. Tem alguma dúvida, assim, sobre o direito do consumidor? Então, eu tenho uma dúvida, sim, com relação a compras feitas pela internet, um celular, um computador, que a gente faz pela internet, dentro do prazo de garantia, dá um problema. Por isso que eu estou aqui ao lado do doutor Gabriel Iuri. Como é que faz, doutor? Então, quando a compra é feita pela internet, como ele falou, celular, tablet, computador, e, por exemplo, apresentar um defeito dentro dos sete dias, você pode devolver o produto sem nenhum custo. Você devolve, é o direito de arrependimento que a gente fala. Se passar do prazo dos sete dias, você procura uma assistência técnica do seu celular, do seu computador, leva o produto até a assistência técnica, e eles têm 30 dias para consertar o computador, o vício, enfim, e devolver para você o computador, o celular, consertado. Se porventura passar desse prazo, você tem o direito de trocar o produto por um novo, ou você tem o direito de pegar o reembolso do valor que você pagou. E agora aqui com a Laura, como é que faz, Laura, para comprar certo? É não comprar por impulso, esperar, ver e olhar realmente se você precisa daquilo que você está olhando, viu, gostou, mas se não precisa, ainda é melhor não comprar. Faz muito isso. Faz. E você tem alguma dúvida sobre o Código de Defesa do Consumidor? Alguma situação que você tem dúvida? Tenho, que às vezes a gente vai numa loja, e o produto está num preço e a gente vai passar no cartão, é outro valor. Então eu queria saber se isso pode, se não pode, se está dentro dos direitos do consumidor, enfim. E aí, doutor Gabriel Yuri, pode ou não pode? Hoje a gente tem, na verdade não tem muito polêmico, mas tem decisões que, decisões, inclusive lei, que fala que pode haver essa distinção, até porque a própria loja, ela custeia, no caso com as taxas de cartão de crédito, taxa de cartão de débito, então pode haver essa distinção de preço. Doutor Gabriel Yuri, fala sobre esse direito dos sete dias de arrependimento. Pronto. Os sete dias de arrependimento está baseado no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O que que fala? Que você quando faz compras de forma virtual, ou por telefone, ou até alguém vai na sua casa fazer alguma compra, fazer alguma venda na sua casa, você tem o direito de arrependimento que pode devolver o produto se você se arrepender. Não é se o produto tem defeito, não. Se você se arrepender durante esses sete dias, se as compras forem feitas dessa maneira, você pode ter o direito de arrependimento de devolver o produto com o reembolso total do valor que você pagou. E olha que foram muitas dúvidas esclarecidas, mas sempre é bom passar dicas, né, doutor? Isso. Algumas dicas que a gente costuma dar é que o consumidor pesquise bastante com o tempo de antecedência, né, essas festividades que tem dia das mães, dia do cliente, que vai ser agora, dia 15. Enfim, que faça uma pesquisa com antecedência, pesquise nas lojas físicas, lojas virtuais, veja qual desconto que cabe melhor no seu bolso. Tome cuidado com links que são enviados para você fazer o pagamento. E se tiver alguma dúvida, quem deve recorrer? Qualquer tipo de problema, você pode procurar diretamente o PROCON, que é quem responde pelo Código de Defesa do Consumidor de forma direta, Defensoria Pública ou algum advogado de sua confiança. Importante mesmo é ficar atento, pesquisar bem, para não comprar gato por lebre. Olha aí, ótimas dicas, viu? E parabéns para todos os clientes. Nós, consumidores, temos que estar sempre atentos, não é? E aí,